Touro, horóscopo do dia para o signo de touro, meu ser de luz, o sol une forças com Marte e avisa que seu ser sentido estará atinindo nos próximos de algum momento para planejar mudanças profundas e até embarcar em uma nova fase no trabalho ou em um relacionamento em outra área. A sua fé também ganha um reforço e você pode se interessar por assuntos místicos ou mergulhar em uma fase mais religiosa a partir de hoje. Que tal aproveitar essa vibe e montar um altar em casa para pedir proteção aos santos que você é devota, hein meu ser de luz? Pensem de qualquer maneira a chance de descobrir mais do que imaginava nessa nova fase. Não pense duas vezes para tentar uma nova direção na sua vida profissional. Se não estiver feliz com a sua situação atual, vá de cabeça na vida religiosa espiritual, meu ser de luz. Com a lua em escorpião, os relacionamentos seguem protegidos e você pode melhorar a sintonia com a sua alma gêmea. A paixão pode animar a paquera, mas talvez você embarque em um lance proibido ou se envolva com alguém que já tem outra pessoa. Cuidado para não se decepcionar. Palpite do dia 29, 47, 56 Cor do dia Prata Afinidade amorosa com virgem, leão, aquário e peixes Eu já sei como anda a sua vida ultimamente Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer Tudo que você faz não adianta E quando você acha que resolveu a vida, ele joga um banho de água gelada E seu delicioso presentinho de Deus some do nada O seu crush nem fala porquê Só para e pense Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente Para ver aonde está errando e como pode melhorar Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda O que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar a sua vida Mas como? Faça seu mapa astral e descubra porque tudo que você sonha nunca se realiza Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir Como as pessoas enxergam E o melhor, a cereja do bolo Como destravar a sua vida amorosa e familiar E profissional Você merece ser feliz sim Não há de isso Meu WhatsApp está na descrição Fale comigo, a promoção dura somente esse mês Eu vou interpretar o seu mapa astral Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição A promoção é só esse mês R$24,90 O seu mapa astral interpretado Se conheça melhor, destrava a sua vida Quem você ama, vai te amar também Tá bom? Meu ser de luz Se essa leitura que você viu até agora Fez sentido que você ouviu, você gostou? Ô meu ser de luz Que sua semana siga de abundância financeira Prosperidade familiar e muita saúde pra você e sua família Fale pra você mesmo Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade Isso que você ouviu Isso mesmo que você ouviu Que seu dia seja igual a vontade de Deus Perfeito, agradável e muito, muito bom Não se esqueça, meu ser de luz Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar Que quem você ama, te ama em dobro Que nunca falte amor na sua vida Se o que você ouviu até agora, tocou o seu coração, fez sentido pra você Aqui a leitura é diferente É com palavras positivas É com otimismo Por seu dia ser único e especial Curta esse vídeo, compartilha ele E se inscreve no canal no botão vermelho Tá bom, meu ser de luz Gratidão sempre E se inscreve no canal Para, 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 para tudo Você gostou, clica no sininho Se inscreve no canal Dá um curtir na gente aí Por favor, se você gostou do conteúdo Sigo 9 Sigo 9 no YouTube E também no Facebook Eu sou o Michael Aquele beijo de abençoado E eu fui! Tchau! 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 Tchau!